Eu gosto de poppins Novidade do ano chegou! O jogo de poppins! É isso mesmo! Eu adoro esse poppins! ...quadrado aqui no meio que você pode jogar dados e se divertir muito com seus amigos! Poppins de novo! Eu quero esse poppins de novo! O seu amigo! É poppins de novo, papai! Tá, tá bom! Então tá marcado! Papai, papai! Oi! Me dá dinheiro! Pra quê que você quer dinheiro? Porque é pra comprar poppins! Ué, mas você já tem? É novo, papai! Pera aí, deixa eu ver aqui! Ih, o papai só tem esse, mas o papai vai cortar o cabelo! Como faz pra ganhar dinheiro? Sim! Como faz pra ganhar dinheiro? Hum, tem que trabalhar! Trabalhar de quê? Ah, você pode trabalhar de médico, de vendedor, de um monte de coisa! Sim! Entendeu? Entendeu ou não? Sim! Sim? Vai lá brincar então! Ai ai! Ela tá crescendo tão rápido! Tô aqui no banheiro maquiando! Tá bom! Tô aqui no banheiro maquiando! Tô aqui no banheiro maquiando! Tá bom! Tô aqui no banheiro maquiando! 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 Mas esse celular não é da Franzinha? E ela sabe que você está vendendo? Não. Mas você não pode pegar as coisas das pessoas assim e vender, né? E o cara, você viu meu celular? Não. Está aqui seu celular. Ué, pai, por que você está com meu celular? E o cara que pegou e veio me vender. Ah, e o cara? Eu vende e vende. Vende meu celular? Mas por quê? Porque para comprar pop-it. Para comprar pop-it? Você só pensa nisso, né, e o cara? Vem, vamos brincar. E o cara? Por que você gosta tanto de pop-it? Porque. Eu quero pop-it novo. Você quer um pop-it novo? E aonde você viu? Não sei. Eu também gosto, sabia? Qual que é o seu preferido? mais tarde, então? Tá bom. Tá bom. Tá. Filho, você tem que esperar o papai falar primeiro. Quem foi? Atrasou o cabeleireiro do papai. Aí o papai vai mais tarde, tá bom? Ó, como vai demorar para o papai ir, eu vou ali fora dormir um pouquinho, tá? Daqui umas três horas vocês me chamam. Beleza? Tá bom. Beijo. 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 Pelo ganha dinheiro? Ganho. Ganha. Tchau, minha ideia. Oi. Ai, meu bem. Você precisa ir no banheiro. Oh, não! Oh, não! Oh, não! Ai, ai. Agora eu tô aliviada. E o carro? O quê? O que você fez? Eu vou me dar chinelo. Eu vou me dar chinelo. Eu vou me dar chinelo. E aí Eu vou me dar chinelo.